Agora, você sabe que dia é hoje? Hoje é dia da capoeira e também do capoeirista. Olha que legal, gente! Ai, eu vou conversar com eles. Professor Cancão, a Solange, a Amanda estão aqui pra bater aí um berimbau, bater, tocar, não sei como é que é que fala. Como é que fala? Tocar. Tocar berimbau. Falo tocar. Tocar. Tudo bem com vocês? Bem-vindos. Primeiro de tudo, meus parabéns pelo dia. Muito obrigado. Tá bom? Professor, como é que a gente faz pra começar a jogar capoeira? Primeiramente, bom dia a todos. Bom dia, Miri. Quero aqui agradecer em nome de todos os capoeiristas do mundo inteiro. Em nome dos capoeiristas da Abadá Capoeira aqui de Rio Preto também, né? E inicialmente pra jogar capoeira tem que ir na academia, né? Tá. Uma vez por semana posso ir? Tá bom já? Uma vez já tá ótimo. É preguiçado. É bem fácil, bem prático, é bem pedagógico, né? Os ensinamentos é passo a passo. A gente ensina com muita cautela, né? Primeiramente, os passos de equilíbrio, de coordenação motora. E aí por aí vai. E todo mundo pode jogar? Um pouquinho de cada vez. Criança, adulto, idoso, mulher, homem? Sim, sim. Capoeira é pra todas as idades, né? Pra homem, pra mulher, pra criança. Terceira idade também pratica. Muito bom. Pra todos que queiram e têm vontade de praticar. Olha que gostoso, né, gente? É uma das maiores expressões culturais do Brasil, né? Deixa eu falar com a Solange um pouquinho. Tudo bom, Solange? Bom dia. Boa tarde, boa tarde já, né? Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Tudo bem com você? Tudo bem. Então tá bom. Me fala, quanto tempo você joga capoeira? Olha, eu permaneci um tempo parada, então eu posso dizer que eu jogo capoeira há mais ou menos uns 5 anos. Oh, tá bom. Bastante tempo. E tem bastante mulher que joga? Olha, aqui em Rio Preto a gente tem poucas mulheres. Então até gostaria de chamar as mulheres pra ir praticar capoeira. Muito bem. Mas no mundo inteiro a gente tem muitas mulheres praticando capoeira. Dá pra sim, tem gente pra gente se inspirar. Sim, com certeza. Que delícia. E você, me conta. Tudo bem? Boa tarde. Quanto tempo você joga? Eu entrei pra abadar capoeira tem 3 anos, também fiquei um tempinho afastada por outros problemas, enfim. Mas sou apaixonada pela capoeira. É, frequentava a academia quando iniciou um projeto de capoeira e sempre via a galera chegando animada e o som do berimbau e a tabaco batendo. Não é? É muito gostoso. E foi muito legal e é isso. E que benefício que você viu, além de você gostar assim, sei lá, ajuda no corpo também, ajuda a fortalecer o organismo? Eu emagreci bastante desde que comecei a capoeira, ainda falta um pouquinho. Ah, todas nós mulheres. Mas eu emagreci bastante. Todas nós mulheres, falta sempre aqueles 3 que lindos. Elasticidade, condicionamento físico e as amizades que a gente faz. Que delícia. É uma família lá, pelo jeito que eu tô vendo, né não? Sim, tá muito. Que gostoso, que legal. Ó, eu vou chamar agora uma matéria muito legal de um projeto social aqui de São José do Rio Preto que ensina a capoeira e outras modalidades esportivas também pra centenas de crianças carentes. E o melhor, é de graça. Olha que legal, né? É o Maquininha do Futuro. A gente vai conhecer e na volta eu vou tentar tocar o berimbau. Você vai me ensinar, né? Vamos ver. Será que eu vou conseguir? Não sei não, hein? Dá uma olhada na matéria que linda. Rasteiras, chutes e cambalhotas. Já deu pra perceber que essa criançada sabe bem como jogar capoeira. Nós fazemos uma roda e aí as pessoas se cumprimentam e começam a tocar música. Nós cantam e batem palmas e aí as pessoas que estão no meio da roda começam a julgar. E esse esporte não levou tempo. No primeiro dia eu já aprendi a fazer coisa com eles. O mundo da capoeira se identifica muito com a criança. A criança brinca e aprende ao mesmo tempo. Se diverte e aprende uma coisa boa pra vida dela. O professor Cancão explica como a capoeira faz bem principalmente na fase infantil. Depois de um determinado tempo fazendo a capoeira, com todos os aparatos que a capoeira tem, pra trabalhar coordenação motora, trabalhar também o emocional da criança, que é uma coisa que ela gosta, se desperta, o interesse. Então a criança passa a ser uma criança mais dócil, mais tranquila. O acesso à capoeira foi possível graças ao projeto social Maquininha do Futuro. A iniciativa começou há cinco anos e atende de graça mais de 200 crianças na periferia de Rio Preto. A criança que estuda o período da manhã na escola, ela sai da escola e vem pro projeto. E a criança que estuda a tarde, ela vem pro projeto, acaba as atividades, ela almoça e vai pra escola. Luiz Henrique começou na capoeira com quatro anos de idade. Gostou tanto que continua praticando até hoje. A capoeira é tudo pra mim, mudou muito minha vida. Era pra mim estar na rua, mexendo no tabesté, me desviando, mas a capoeira me colocou no caminho. Tá tudo certo. E parece que Luiz nasceu pra isso. Depois de 11 anos de prática, ele consegue fazer movimentos precisos e rápidos. Motivo de muito orgulho pra mãe. Tenho muito orgulho, né? E consigo ver que o meu filho vai longe com a capoeira, vai chegar longe. Ele fala que o futuro dele é a capoeira, que ele vai pra fora. E a gente abraça a causa, a gente abraça o sonho dos filhos da gente. E o orgulho pra mim, é pouco falar que eu tenho orgulho dele. A capoeira é apenas uma das modalidades do projeto. Quem quiser saber mais do projeto, pode entrar em contato pelo telefone da entidade, que é 3221-6251, e falar com nossos atendentes. Eu agradeço esse projeto, porque ele é muito bom. É muito legal, muito divertido. E eu tenho certeza que todas essas pessoas que for fazer, vai gostar bastante. Paraná, 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 Paraná. É maravilhoso, né? Sempre um prazer saber que a gente tá fazendo o bem na vida de uma criança dessa, que poderia estar na rua, fazendo outras coisas, desviando o custo da vida dela pra uma coisa ruim. Então, lá no projeto, tem várias atividades, a capoeira é uma delas, que ajuda a encaminhar uma criança dessa pro caminho do bem. Pra se tornar um cidadão de bem, né? Nossa, muito legal, muito legal. E a arte faz isso, a dança faz isso, né? Quando a criança se envolve com alguma coisa, ela não pensa em mais nada. Ela não pensa em besteira, ela pensa em aprender aquilo que ela tá lá. Exatamente. Não é verdade? Que gostoso, parabéns, viu? Muito bom. A gente agradece. Bom mesmo. Depois eu vou te dar essa matéria aí, pra você divulgar mais ainda, pra você conseguir mais e mais ajuda, porque projetos assim precisam, né? Agora, vamos lá. Vamos lá. Chegou a hora. Você segura pra mim? Obrigada. Nossa senhora, tem tudo essa... Eu pensei que era só fazer assim. Só com a mão esquerda, você vai colocar o dedo mentinho nessa cordinha. O dedo mentinho. Assim? Dentro aqui? Não, não, não. Conde? Debaixo dos dois. Aqui? Faz você pra eu ver. Aqui. Isso. Ah, pra apoiar. Segurando a madeira. Nossa senhora, já não consigo. Isso. Isso, agora é o seguinte. Acho que eu não quero mais. Indicador e polegar vai segurar a pedra. Exato. Agora, na mão direita, os dois dedos do meio. No pé não vai nada não, né? Obrigada. Nos dois do meio. Dois do meio. Mira, sabe o que é dois dedos do meio? Moço do céu! Pronto, agora eu vou ficar parada aqui. Vira ali, ó. Vamos arrumar nessa câmera aqui pra mostrar direitinho. Agora você bate duas vezes sem a pedra e uma vez com a pedra. Eu bato o quê, meu amor? Vê esse pauzinho aqui? A baqueta no arame. Vamos lá. Gostei. Peraí. E a pedra eu bato onde? A pedra você encosta no arame. Assim? Isso. Duas vezes sem e uma vez com a pedra. A pedra. Isso. Vamos lá. Nasci pra fazer isso. Posso ir lá? Tá muito bem, hein? Pela primeira vez, ó. Tem gente que não consegue nem segurar pela primeira vez. Gente! Olha aí. Mais uma aula você já fica expert. Ah! E esse negocinho? Não, melhor deixar pra próxima. Já vou levar o prazer. É, prazer, 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 prazer. Mas não toca junto. Toca isso junto? Mas junto aqui? Sim. Não, aí já a coordenação, a dislexia não deixa. Aí esquece. Toca você pra mim aqui. Não, não, vai. Pelo amor de Deus. Primeira vez que eu cheguei perto de um berimbau. Olha, ele já faz tudo. Eu já ia pegar a pedra na mão direita, alguma coisa. Vai aí, vamos lá. Opa! Agora sim, hein? Paraná, uê, Paraná, uê, Paraná. Vamos lá. Paraná, uê, Paraná, uê, Paraná. Paraná, uê, Paraná, uê, Paraná. Paraná, uê, Paraná, uê, Paraná. Oi, não, 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 Oi, sim, 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 oi, não, não, não. Oi, caioeiro, mandaleto, caioeiro, mandaloia, caioeiro, mandaloia, caioeiro, mandaloia, caioeiro. Nossa, eu quero ir lá, eu quero fazer capoeira, eu quero tocar esse negócio, quero tudo! Você não tem ideia da energia, você não tem ideia? Gente, é isso mesmo que eu senti? É isso mesmo. Ó, fala aqui pra mim. É isso e muito mais. Menina! Porque além das nossas potencialidades físicas, também desenvolve as nossas potencialidades intelectuais, afetivas e psicológicas. Meu Deus! Meu Deus! Adorei! Gente, estão de parabéns. No próximo bloco a gente faz mais, combinado? Porque agora eu quero mais. Obrigada, obrigada. Deixa eu conversar um pouquinho mais com o professor Cancão, com as meninas aqui da capoeira, porque hoje é o dia da capoeira. Que legal, né? Vocês vão fazer alguma comemoração lá? Como é que é? Vai ter bolo hoje? Vai ter cerveja? A comemoração é o próprio treino e a roda. A gente bate um papo, conversa, faz algumas reflexões sobre a capoeira, sobre a trajetória da capoeira até hoje, sobre tudo que ela passou, tudo que ainda passa nos dias de hoje, valorização. Ainda é desvalorizada? No Brasil ainda não chegamos naquele, na onde a gente deseja chegar. Deveria, né? Porque é cultura nossa. É cultura, né? Nossa cultura, né? É cultura nossa, mas já avançamos bastante, né? Temos conquistado bastante coisa. O dia de hoje, o dia do capoeirista já é uma grande conquista, né? A capoeira foi também considerada patrimônio cultural e material da humanidade, também é outra grande conquista. Show! Mas a valorização ainda, né? Dos próprios brasileiros ainda não está boa, está muito aquém, né? Ela fora do país é muito melhor reconhecida do que dentro do próprio país. Tem certas coisas que eu não consigo entender, mas vamos lá, né? Como é que é uma aula de capoeira? Para quem nunca fez, o que vocês fazem lá, desde quem é iniciante? Bom, a gente tem a parte que a gente faz alongamento, aquecimento, depois a gente tem a movimentação, né? E depois a gente tem a parte da musicalidade, né? Porque uma roda de capoeira precisa de um limbal bem tocado, de uma pessoa que cante, né? Então isso também tem que ser ensinado, né? Então, por isso que a gente falou duas horas, né? Mas tem um templo que é necessário para tudo isso, né? Então, primeiro a parte física e depois a parte da instrumentalidade, da musicalidade. E como é que é aquele... A ginga! Ginga! Faz aqui comigo uma de vocês aí, se você está descalço, vem aqui. Como é que é? Só que eu estou de salto, né? No rosto? Na frente do rosto? Isso. Aí você protege o rosto. Tá. Aí depois você coloca a perna que está atrás na frente. Tá. E troca. E troca a mão. Pronto. Então vai. Ah! Ó! Tem que fazer cara de mal? Não. Mas eu estou com vontade. Então faça. Fazendo cara de mal. Vai, senhor. Você acha que eu vou ser uma boa aluna? Ó! Ó! Para quem fez com salto 20... Já gingou. Agora só falta cantar. Só falta cantar agora. Mas isso aí eu deixo para a Laís lá, que negócio aqui é feio, né? Vou, eu vou tentar, eu vou tentar, que eu curti, eu curti, eu gosto de tudo isso. E aí vocês são em quantos na aula lá? Como é que é? Então, a aula... A aula geralmente gira em torno de 20, 30 alunos, depende do dia também, né? Esses dias meio friozinho aí, diminui a turma. Mas todo dia tem alunos se ingressando na capoeira, né? Já tem uns alunos que já frequentam há mais tempo, já são graduados e tudo, né? Então a aula é bem, né, diversa, assim, bastante alunos. Não, é muito bom. Vocês, meninas, como é que vocês chegaram até a capoeira para escolher, né? O pessoal vai atrás de academia, vai atrás de zumba, vai atrás de musculação, né? Essas coisas que são mais, assim, vamos dizer, comuns, que a gente vê todo dia. Como é que a capoeira chegou na tua vida? Como é que você descobriu? Eu sou de outra modalidade, eu não vou falar muito aqui, mas eu sou do jiu-jitsu. Legal também. Então já não sou muito normal, né? Boba. Já não é muito comum. E depois de conhecer um mestre faixa preta de jiu-jitsu, que é super famoso, o mestre cobrinha, também é graduado na capoeira, e ele passa as aulas dele lá nos Estados Unidos agregando uma modalidade na outra. Então eu não vi o benefício melhor para mim, né? De juntar as duas coisas. E juntar as duas coisas foi ótimo. Então foi assim que eu acabei entrando na capoeira. Muito bom. E me apaixonei, né? Nossa, lógico. É apaixonante mesmo, gente. É muito gostoso. Então eu quero deixar mais uma vez meus parabéns aqui. Muito parabéns. Obrigada por ter vindo hoje. Nesse dia eu sei que a agenda também de vocês é complicadinha, mas valeu por ter vindo, tá? Porque daí a gente também consegue levar um pouquinho mais dessa cultura, né? Para quem está em casa, tá? A gente agradece, é um prazer. Na internet, né? Tá bom. Com certeza. Show. Obrigada. Parabéns. Valeu.